Música Alça os postos Música Força inimiga detectada Música 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 Alarme de incêndio Música 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 Torpedos à frente! É resolvido, senhor! Nós destruímos um cruzador inimigo! A batalha termina em cinco minutos! A batalha termina em um cruzador inimigo destruído! 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 O a batalha termina em um cruzador inimigo destruído! A batalha termina em um cruzador inimigo destruído! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.